Olá, bom dia, tudo bem, crianças com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem, estejam ótimos e vamos hoje para mais uma aulinha de Geografia. Bom, na nossa aula de hoje eu vou fazer a leitura da prova de Geografia e também de História, para que vocês possam estar vendo, entendendo, tirar mais dúvidas e responder direitinho as avaliações de vocês. Afinal de contas, agora chegou a hora da colheita, então vamos, eu espero que vocês possam estar colhendo bons frutos. Bom, então são 10 questõezinhas de marcar, tá? Onde vocês vão marcar apenas uma letrinha em cada questão, tá? Cada questão tem apenas uma alternativa correta, tá certo? Bom, então aí na primeira, né, da questão de número 1 até a de número 5 são questões de Geografia, tá? Bom, onde nós falamos sobre, né, sobre os deveres que nós devemos ter, né, com o nosso local onde nós vivemos, nós falamos sobre os direitos, né, os direitos da criança e do adolescente, nós conversamos sobre os grupos dos quais nós pertencemos, aí nós falamos sobre os grupos que a gente pertence, como o grupo dos coleguinhas da escola, né, o grupo da família, que é o primeiro grupo ao qual nós pertencemos, é o grupo familiar. E aí na primeira questão diz assim, marque com X a alternativa que descreve um cuidado que devemos ter com o local onde vivemos. Bom, no livro de vocês tem até um textinho lá, né, da esquina lá do João. Bom, então aqui nós temos letra A, jogar o lixo na na rua é um cuidado? Pisar nos canteiros de flores das praças em um parque é um cuidado? Depretar placas de sinalização é um cuidado? Depositar o lixo no local adequado, ou seja, no local correto é um cuidado? Então, marque apenas uma opção. segunda, assinale com X a alternativa que não, tá certo? Que não corresponde ao direito das crianças. Bom, então aí a maioria das alternativas, né, são direitos que as crianças têm, mas apenas uma não é um direito. Então, vocês vão marcar essa alternativa que não é um direito, tá certo? Letra A, direito à moradia. B, direito à educação. C, direito a brincar. E D, direito a deixar de estudar. Terceira questão. Como eu falei anteriormente sobre os grupos a quais nós pertencemos, né? Bom, então aqui nós temos qual grupo está representado na ilustração? Bom, observe bem essa imagem de qual grupo. É um grupo de amigos do futebol? Grupo de amigos da escola? Grupo de amigos da igreja? Ou grupo de amigos do judô? Bom, e a quarta questão. Quais são os objetivos que unem, né, os atletas dos países participantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos? Bom, nós estamos bem no período agora, né? A gente viu lá no livro de vocês um pouco sobre as competições, né? Sobre os jogos, né? Principalmente os jogos indígenas. Nós vimos, conversamos bastante sobre isso. E eu quero saber aqui qual é o objetivo na letra A. É lembrar do tempo que eram crianças? É planejar uma grande guerra aérea? O objetivo é conseguir as melhores premiações para o seu país? Ou mostrar para o mundo inteiro de que são bons pintores? Bom, então qual é o objetivo, né, dos participantes? E a quinta, o que a pessoa dessa imagem está fazendo? Bom, nós tínhamos uma imagem lá parecida com essa, né? Bom, agora nós temos mais cinco questões de história. Bom, aí nós temos um texto, né? Nós falamos sobre o que é o quilombo, né? Uma comunidade quilombola, como foi que surgiu. Nós falamos sobre o município, né? O bairro, a cidade. Conversamos também bastante sobre a área urbana e a área rural. Lembrando que a área urbana, né, é a parte central do município, é onde fica situada a cidade. E a área urbana, ou rural, né, é onde fica o quê? É onde as pessoas, né, estão as fazendas, as suas criações, as suas plantações. É a área mais afastada do centro. Bom, temos aí um texto que diz assim, Esta é a Mara. Ela mora em uma comunidade quilombola, afastada da cidade. Mara é uma criança que adora brincar. Sua brincadeira preferida é caçar um tipo de formiga, chamado tanajura, que pode ser usada para fazer uma deliciosa farofa. Adora comer açaí e o beiju, que é feito da mandioca. No quilombo, ela aprende a dançar o chongo, no qual ela pode rodar sua saia. E a jogar capoeira, de acordo com a cultura de seus antepassados. Bom, então vocês vão responder, né, a questão de número 6 e a questão de número 7, tá certo? Bom, então é só trocar lá, ela tá dizendo que é a questão de número 1 e o 2. Então, vocês vão só trocar e colocar em questão de número 6 e questão de número 7, tá? Bom, então na questão de número 6, é assim. De acordo com o texto, marque com o X a atividade que Mara mais gosta de fazer na comunidade quilombola onde vive. Letra A, ela gosta de brincar de jogos no computador? B, prefere brincar de boneca com as colegas? C, gosta de caçar formiga e comer açaí? E D, prefere assistir a televisão todo dia? Bom, sétima questão, que também é de acordo com aquele texto lá, tá? Marque com o X o que Mara gosta de comer na comunidade quilombola onde vive. Aquilo que ela gosta de comer, tá? Então, adora comer beijú feito de mandioca e açaí? B, gosta de comer arroz e feijão? C, Mara não gosta de comer beijú? E D, gosta de comer macarrão? A oitava, marque com o X a alternativa que define o que é um quilombo. Bom, lá no texto da Mara também tem, né? Quem quiser dar uma relembrada, nós vimos bastante o que é o quilombo. Bom, é uma comunidade formada por indígenas? B, comunidade formada por remanescência de antigos quilombos? C, um bairro da cidade grande? Ou D, uma comunidade ribeirinha? Nona questão. O que, né? Atividades se dedicam às pessoas do campo, né? Ou seja, quais são, né? Quais são as atividades que as pessoas do campo se dedicam? Bom, eles se dedicam ao comércio e à indústria, indústria e agricultura, agricultura e criação de gado, criação de gado e comércio. Então, digam, né? A que atividade se dedicam as pessoas do campo, na Nona? A décima, nas cidades as pessoas trabalham, costumam trabalhar com o quê? Bom, no comércio, na lavoura, na criação de gado ou na plantação? Bom, como eu falei, todas as questões têm apenas uma alternativa correta, tá certo? Bom, e aqui nós temos o gabarito. Vocês vão responder lá, ler e vão marcar aqui qual é a resposta correta, tá certo? E no gabarito aqui, vocês têm que marcar apenas uma alternativa para cada questão. E não esqueçam, principalmente, de escrever o nomezinho de vocês, o nomezinho completo, botar qual tua pertence, se é A, 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 se é B, tá bom? E depois que vocês finalizarem, vocês enviarem, podem enviar no meu PV ou na plataforma. Mas não botem no grupo, porque senão outras crianças vão ver a resposta, tá certo? Então, coloca no meu PV ou então na plataforma, tá? Então, boa sorte e aguardo a avaliação de vocês. Tchau, tchau!